Vamos lá, começar a aprender a fazer o bolo de rolo. É difícil fazer, Verinha? Não? Não é difícil, só precisa um pouco de calma, paciência e persistência. Não desistir, né? Sempre. É verdade. Não pode. É um bolo delicado, camada finíssima, né? Como vai ser demonstrado. E é um bolo que ele é feito em camadas. Camada de massa, camada de doce e enrola. Aí vai desde o primeiro bolo até chegar o último, que são cinco bolos, um dentro do outro. É como se fosse um bocambole, mas é super delicado. Isso, é porque ele é inspiração do colchão de noiva, que a sinhazinha de Portugal a corte trouxe. E começou a adaptar as frutas da região, que é goiaba, no Nordeste tem bastante. Então ela usava muito a pasta de amêndoas, a enozes. Aí disse, não, vamos usar o que tem na região, que é bom. E surgiu o bolo de rolo, genuinamente pernambucano. Maravilha. Então vamos lá. Então aqui no nosso bolo já temos um passo adiantado, que é a manteiga, os ovos e açúcar. Que vai ficar essa pastinha leve e branca, né? Cor de palha. Não é o pão de ló. Não é o pão de ló, porque leva a manteiga. Tá. Tirando a manteiga, aí pode ser feito também com o pão de ló, que fica o rocambole light, o bolo de rolo light. Tá. Então a partir daqui a gente já começa a agregar a farinha, que aqui a minha já está com o fermento, que eu acrescentei, e a pitadinha de sal, bem suave. Tá. Precisa peneirar? Não, porque ela não é uma massa airada, ela é uma massa, uma cremagem, né? Mais pesada, então não precisa. Apesar que quando eu vim trazer pra cá, eu já peneirei. Tá. Peneirei antes. Então vai emocionando. Levinha, levinha, gente. Levinha mesmo. Vire pra lá um pouquinho. Isso. Aí. Isso. Isso aqui o quê? Isso aí é um tapete de manta de teflon, que não se usa mais. Quem tem esse, esquece do papel vegetal, né? O papel manteiga. Aí vai ser nesse aí que é bastante tranquilo. Não precisa nem untar, mas como é uma massinha muito delicada, fininha, uma camadinha muito fininha, eu prefiro untar com a manteiga e ainda... Enfarinhar. Enfarinhar. Pra não ter risco, né? Então, como ele é assado, vai ao forno pra assar em camadas e um assar bem rápido. Oito minutos, dez minutinhos, 250 graus, depende do forno de cada um. Então, esqueceu, vira biscoito. Ah, tá. Lembra daquele? Mas fica um biscoitinho também muito gostoso. Ah, com certeza. Todo mundo devora. Pode ser bolo, biscoito, não tem problema. Isso. E aqui ele tá numa plaquinha fininha, que a forma original só tem meio centímetro de borda. Eu trouxe essa placa que chama salva-bolo. E quem não tem essa placa, como é que faz? Aí vai usar no tabuleiro mesmo, o fundo do tabuleiro, ao contrário. Ao contrário, vira o tabuleiro. Ah, tá. Legal. Então, vocês vão colocando as colheres, estrategicamente. Eu não lembro disso, desse passo. Mas eu fiz. Eu não lembro. Legal. E vai espalhando. Ah, beleza. E você vai pôr assal no forno pré-aquecido? Isso, bem quente e rapidão. De oito a dez minutos. Maravilha. E vai espalhando? Porque ela vai entrar no forno e sair da mesma cor. Tá. Não fica dourada, não. Não, se dourar. Mas o forno não é de 180, então, é mais quente? Não, mais quente. Pra ser rápido. De 220 por aí. Maravilha. Gente, fica esperto. Oito a dez minutos. Isso. E aí já assou. Ah, é assim que fica, olha só. Já assou, fica branquinha. Terminou o tempo. Terminou, isso. Agora é só rechear. Isso. O doce não adianta querer pôr muito, que quando enrola, a metade sai. Então, é só o suficiente. Verdade. Então, você faz quantos desse aí, Verinha? A receita, que tá no caracteres, né, que vocês já passaram, cinco. Não, nós vamos passar aí. É, cinco. Cinco. Então, olha só. Sequência dez. Vai fazer isso, enrola. Começa com esse, é o primeiro. Vai assando e enrolando. É um pouquinho trabalhoso, mas... Não, é difícil, é fácil de fazer. Não, é fácil, é só ter paciência, não ter medo de... Verdade. Fazer. Então, vamos ver se é começar a enrolar, pra gente poder deixar passar a receita lá mesmo, pro pessoal que tá em casa. É, e eu esqueci de falar que naquela massinha já tinha meia xícara de leite de coco. Ah, sim, delícia. Porque tem receita que nem pede, de tão saborosa que é. Aí pega o primeiro bolinho, coloca aqui e vai. Ok. Então, quem não tem esse asfalto aí, como é que chama isso? Manta de teflor. Eu sabia que era uma manta. E agora que é mais evoluída. É a manta que a gente põe na construção, pra não vazar. É, não é, né? Tem a manta de teflor, tem o silpa, tem os tapetinhos de silicone. Ah, hoje em dia tem uns trem chique, né? É. Isso, olha, gente, que delícia. Aí, se tiver quentinho, como todos nós já sabemos, deixa guardadinho no paninho, enquanto faz a próxima etapa. Ah, sim. Assou, passou o doce, desenrola do paninho e já coloca. Eu prefiro já ir colocando o doce e enrolando, ao invés de enrolar primeiro no pano, na massa, pra depois desenrolar e passar o doce. Eu acho mais prático. E aqui, pelo que eu vi, você não esperou esfriar, não. Não. Tira do forno e já pode enrolar. O pano doce, porque é importante que o doce esteja frio. Ah, sim, senão aí vira uma... Aí já vai dando choquinho térmico nele. Então vamos deixar o pessoal anotar a receita. Vamos lá, pessoal. Delícia! Tchau, tchau. Tchau. E aí, maravilha. Olha, ela fez um fogo ali, pegando um fogo, com flor misturada. Ficou linda, não ficou? Coisa linda isso aí, hein? Nós vamos devorar isso tudo aí, sem dor. Isso. E agora a finalização, que a decoração é simples mesmo. Mas isso aqui eu fiz um estêncilzinho com açúcar, mas... Você fez um trem caprichado ali, de mãe? Com altura, isso. Aí você polvilhou esse açúcar, você falou que é açúcar gelado. Que negócio de açúcar gelado é isso? É, que tá no mercado, o nome dele é açúcar gelado, porque você polvilha seus doces, seus sonhos, e o açúcar fica lá. Ele não... Você pode guardar a sobremesa na geladeira e ele não some. Ah, sim. Porque ele não tem o amido. Some, é claro. Você volta lá daqui meia hora. Ele não mela no popular. Some o doce todo. Some doce, some tudo. É, é verdade. Ele não fica lá, não. Que maravilha. Depois que fez todas as camadas do bolo de enrolo, aí a pessoa corta as extremidades pra... Ficar bonito. Ficar bonito. Ficar bonito. Ficar bonito. Ficar bonito.